Mas dá pra, pela sua experiência, dá pra você olhar pra cena do crime e saber se ela foi modificada ou não. Porque às vezes foi modificada propositalmente também, não pelas pessoas que chegaram lá depois. Sim, sim, o que acontece. Independente, vamos dizer, se ela foi modificada pelo autor, tá? E ninguém mais mexeu, o local continua sendo idôneo. Ou seja, eu tenho que... Ninguém depois do crime, depende da cena do crime, eu sei que ninguém mais mexeu. Então eu sei que as últimas modificações que foram feitas foram pelos autores. Então esse meu local tá idôneo. É tipo, vou dar um... Aí no caso, vou citar o caso do Richthofen, onde eles quiseram simular... Eu explico assim, foi um latrocínio o crime. Por quê? Houve a morte e houve a subtração de bens. Então eles cometeram um latrocínio. Mas eles quiseram forjar, né? Foi um latrocínio comum, não por alguém da casa. Por terceiros. Por terceiros. Então eu falo... Então eu uso o tema às vezes. Ah, eles quiseram forjar um latrocínio. É comum. Mas eles cometeram um latrocínio, né? Então no momento que eles pegam e começam a espalhar as bijuterias no dormitório do casal, né? Pra simular, olha, o cara, o ladrão veio, mexeu e jogou isso aqui no chão. Aham. Né? Eu diria assim, ó, ridículo. Eu consigo dizer assim, o cara estava de pé aqui quando ele abriu a gaveta e começou a espalhar as bijuterias pra dizer que foi um ladrão, né? Geralmente tá um padrão, né? De quem comete... É, é, é. Então, esse padrão, ou quer dizer, entre aspas, forma de trabalho, ou forma de agir, a gente chama de modus operandi. Quer dizer, a forma como ele executa o processo dele, né? Quer dizer, seja no sentido de um homicídio, seja no sentido de um latrocínio, de um roubo, né? Todos eles têm um modo operandi, quer dizer, um método comum. Normalmente, eles entram em contato com a própria polícia, eles mesmos entram... Às vezes, às vezes acontece, mas você vê o seguinte, é que nem no restórios, o cara pegou e foi simular que ele pisou na janela, né? Botaram as pegadas na janela pra dizer que ele entrou pela janela, sendo que a porta da sala tava aberta. É o Chaves, né? É o Chaves. É o Chaves, né? É o Chaves. É o Chaves, né? É o Chaves, né? É o Chaves, né? Então, quer dizer, é uma coisa ridícula, é ridícula, a porta tava aberta, a própria Suzane fala não, que a porta tava aberta, que eles deixavam a porta aberta. E o cara vai dizer, quem deixou impressão lá pra enganar? Meu Deus. Ideia de Jerico, né? Ah, é sua. Então, mas é que aí eu digo que eles foram muito espertos, eles planejaram muito, mas não adianta você planejar uma coisa que não é o teu métier. Entende? Projeta a construção de uma ponte, vê a caca que vai sair. Sim. Entende? Porque não é o teu métier. Agora, chega pra um engenheiro que vive fazendo ponte, ele vai fazer um negócio legal. Calcular certo. Agora, pra gente, coisa, não sei nem da onde eu vou fazer isso aí, né? O que que está significando esse projeto que o cara fez. Mas é o métier de cada um. Sim. E o métier deles não era criminoso. Uhum. Né? Não era de sair matando, forjar alguma coisa. Não era o métier deles. Então, os caras vão fazer um monte de besteira. Vai ter muita falha. Exatamente. Falhas grotescas. Né? Que nem a... O pessoal vê esses filmes, você sai, não sei o quê, acha que é um... Uns filmes... Sem erros. Aí o pessoal observa o pessoal usando luva. Ele mexe no cadáver, ele mexe na caneta, aí ele coça a cabeça, aí ele morde a caneta, aí dá a caneta, teoricamente está tudo contaminado, os caras mexer no cadáver com a mão. Aí ele dá a caneta para o outro, aí pega a máquina fotográfica. Quer dizer, o cara não troca de luva nunca. Tem DNA em tudo. Sabe? Então, você vai fazendo a caca para todo mundo. Quer dizer, se houvesse alguma contaminação, já passa para todo mundo logo que não chega o fim do episódio de todo mundo doente. Então, mais ou menos isso. E o pessoal, quando vê, não consegue observar alguns detalhes. Você fica puto quando você vê. Para a gente ver, não, eu falo, você quer ver, teve um... O cara num taco de beisebol. Aí eles jogaram o pó, né, para revelar a impressão. Tinha uma impressão bonita, sabe? Os caras ficam umas meia hora ali para deixar a impressão. Aquela de gabarito mesmo. Aquela impressão que a gente fala que é rolar, né, mas assim, para pegar tudo. Tirar o RG, né? todos os pontos. Vem para a biometria, né? Aí ele fala assim, olha, pegou esse, olha a impressão digital. E como é que ele pegou esse bastão? Toca o dedão, né? Porque não tinha os outros dedos, ele não tem, né? Ele pegou o bastão aqui, botou aqui, e levou para matar o outro. Eu não quero muito contato. E os outros dedos não tocam em nada, porque não tinha nada, não tinha mais nenhuma impressão, nenhum resíduo de gordura, só aquele polegarzão bonito. Quer dizer, na hora que ele revela assim, olha só, todo mundo, nossa, né? E os outros dedos, não, 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 não tem nada. E ae? E ae? E ae?